Olá pessoal, eu tô pensando no vídeo de hoje, tô aqui, tô de volta, cara, no GTA V, no espaço, pra gente continuar com a nossa série, Saturno já vai ficando pra trás, o Sol lá embaixo, e cada vez mais distante aí do Sol, né, do nosso centro, a gente tá indo agora para Urano, ali tem também Netuno, e assim a gente vai indo, né, vamos chegar aqui nesse planeta da hora, também, opa, aqui, azulzinho, bonitinho, né, mas não se enganem não, que é um frio do caramba, é a temperatura baixa da bexiga, bicho, tipo, é de 200, 200, 224, se eu não me engano, a 216, mais ou menos isso, pra vocês, negativo, tá? É um frio do cão, misericórdia, vamos lá, vamos tentar chegar aqui, vamos ver como é que a galera fez aqui, né, a atmosfera, a parte do planeta mesmo, né, vamos colocar o chão do planeta mesmo, vamos chegar aqui, vamos ver, e eu tô bem ansiosa pra ver ele, cara, porque esse planeta, né, é considerado aí por alguns pesquisadores da área, ele e Netuno, né, como aí os gigantes dos gelados e tal, apesar de que ele, vamos dizer assim, um pouco, parece um pouco com Júpiter e Saturno, tá, então eu não sei aqui o que a gente vai encontrar, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui, e galera, deixa eu fazer um comentário, e que eu quero falar aqui na série, tá, é, principalmente no primeiro vídeo que a gente foi lá pra lua da série, eu tava lendo os comentários agora e tal, porque como eu solto muito vídeo por dia, eu acabo atrasando a leitura dos comentários, a gente já vai entrar no planeta, hein, bicho, a gente já vai entrar no gigante, ó, beleza, beleza, ela já soltou a rodinha ali, e eita bexiga, mano, a gente tá muito alto, galera, Mas como é que faz aqui? Eu tô com o controle total da nave agora, eu não sei se a gente descer, a gente vai ser uma boa ideia, a gente, diferente dos outros planetas, a gente entrou na atmosfera, nós vamos colocar assim e... Olha isso, tá vendo a volta do planeta? Ai meu Deus, é todo plano, então deixa eu falar rapidamente o que eu ia falar, é, muita gente dizendo que era um absurdo, eu tava propagando esse tipo de moda, que bota um conceito inexistente, que o homem não foi pra lua, mano, essa hora você deve estar já rindo, né, porque eu não consigo, desculpa, mano, mas se você acha isso, provavelmente você não acha, se você tá assistindo essa série, provavelmente você não acha, mas, nossa cara, que negócio bonito do caramba, esse aqui me surpreendeu, hein, me surpreendeu, hein, Deve ser frio, e o engraçado que eles refizeram aqui a partir do planeta, ó, ali tem umas... Eu vi um negocinho ali, hein, com essa composição que parece ser nuvens de água, sabe, como é que eu vou explicar? Eu não sei explicar, cara, mas vamos colocar assim, vai, bem entre aspas, tá, que eu não vou saber explicar direitinho, mas ele tem essa composição assim, cara, ele é meio coberto, ele é bem difícil, a visibilidade dele é bem restrita, entende? Ele é exatamente assim, ó, não exatamente assim, mas vocês entenderam o que eu quis falar, né, o modo retratou, colocou ele bem aqui, pra gente entender como é que funciona, e eu acho... Mano, eu posso estar muito errada, mas isso aqui não são nuvens, isso aqui já é o solo dele? Vamos ver, galera, calma aí, tem uns negócios aqui... Vamos tentar pousar, vai, que a gente já viu bastante aqui dele, né? Então, cara, minha intenção nos vídeos não é prova pra você que os planetas não são planos, e nem muito menos que um homem já foi pra Lua, tá? Isso aí é um fato, você acredita ou não? Ah, mas eu não acredito, beleza, o problema é seu, eu tô sendo bem sincera, e... Porque não adianta, mano, eu vou brigar com essa galera, tá ligado? Não adianta, eu... Tu não acredita, tá bom, Cláudia, senta aí. Eu vou fazer o quê, né? Não é acreditado, nós vamos fazer o quê? A pessoa não acredita, deixa ela não acreditando, não quer acreditar, mesmo com as provas, né, irrefutáveis que a gente tem aí, que o homem sim foi pra Lua, pra quem conhece todo o processo pro homem chegar na Lua, sabe como foi, então... Não precisa eu, que vai ser eu, pra mudar sua opinião, né? Então... Ai, velho... Só vamos aqui... Eu acho que é o oceano, galera. É nuvens mesmo, é tudo oceano. Já tô vendo que é o oceano. É o oceano, ó. A gente fala o oceano, que os autores colocaram, preferiram colocar o oceano aqui, porque ele, como eu falei, ele tem uma atmosfera parecida, tá? Um pouco parecido. Tô dizendo que é igual, não. Tô dizendo que é um pouco parecido. Com Júpiter e Saturno, né, gasosos. Vamos... Eles colocaram aqui água. E deixa eu até falar outra coisa também. Os autores, quando eu falo que eles colocaram aqui água e deixaram um pouco parecido, que os autores do mod preferiram representar dentro do mod o planeta assim. Não quer dizer que você chegar lá, você vai cair dentro do oceano, não. Eu vi muita gente se misturando nisso e dizendo que eu tô falando que os planetas, entre aspas, não tem chão. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que os autores dos modos prefeririam, preferiram, né, melhor falar, ser apresentado assim, tá? É uma escolha deles, não minha. Ó, a gente caiu na água. Tá vendo? Na água também. Porque ele é, né, de certa forma, ele parece a sua atmosfera e tudo mais como um gigante, um gasoso, né, ali com Saturno e Júpiter. Um pouco parecido, não 100%. Então, essa representação aí, eu não tô dizendo o que é que acontece na vida real não, tá? Eu tô dizendo assim, que é o que os autores preferiram, queriam, né, colocar aqui. Beleza? Não fui eu, não sou eu que tô dizendo, não. Não tô dizendo que um planeta gasoso não tem uma... A galera mistura tudo, mano. Ai, meu Deus. Mas, enfim, fica aí a explicação, né? Volta lá no vídeo e vê de novo, Genvaldo e Giovanna. A gente tá aqui, cara. Será que a gente vai encontrar outro tubarão aqui? Vocês até riram, né? No mês passado, mano. Pra quem entendeu, leva aquele tubarão na brincadeira. Muita gente também não entendeu, mano. A galera não entende ironia. Então, tá aqui. Neturno. O próximo... Neturno não, cara. É Urano. O próximo é Neturno, pra gente ir ver. Se vocês quiserem, comenta aqui. E tem também ali Titã, pra gente ir ver, que é os satélites, que é um dos satélites naturais ali de... Saturno. Nossa, velho mistura os nomes do planeta tudo. Então, comentem aí se vocês querem que eu vá pra Lua. Né? Entre aspas, de Saturno. Os satélites naturais de Saturno. Que tem dois aqui no mod. E a gente faz tudo no vídeo só. Ou se vocês preferem que eu vá pra... Nossa. A nave deu o respawn aqui, ó. Pra gente... Meio que o jogo dizendo a tu. O mod dizendo a tu. Ó, vê se tu não consegue sair agora do planeta. Mas não vai dar não, Genvaldo. Não vai dar não, porque cai na água. Então, é basicamente isso, galera. Mais um planeta que não tem muito o que a gente explorar. Vamos ver se... Né? Em... Nossa, mano. A gente tá aí na turno. A gente vai ter... Um ar... Né? Um chão pra explorar. Não sabemos. Eu não sei. Eu não fui pra lá ainda. Então, é isso. Comentem aí, hein? Qual a preferência de vocês. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. E tá aí. Um planeta extremamente gelado. Um gigante do gelo, cara. Frio da bexiga. Imagina a gente nadando aqui. Uh! Menos de duzentos! Duzentos negativo. Que da hora! Não vai dar, não. Ai, ai. Mas, enfim, galera. Tá aí, então. E deixa eu comentar uma coisa. É... Urano tem anéis também, tá? Assim como Saturno. Mas ele não é, como eu posso dizer, tão visível. Entre aspas, assim, pra gente, assim, né? Tanto é que no mod, e vocês procurarem imagens na internet dele, vocês vão ver que não tá tão visível assim. Mas ele tem também anéis, tá? Ele tem também. Então, é isso. E outra coisa. Procure na internet. Eu vou botar uma imagem aqui do lado, pra vocês verem o tamanho dele de urano pra Terra. Olha o... Olha pra aqui. Eu não sei de nada. Acho que ele é pequenininho, hein? É muito grande, cara. Ele é muito gigante. Cê tá doido. A Terra, a gente tem um cotoquinho, mano. Perto do gigante universo e dos outros planetas, né? Enfim, é isso. Comentem aí o que vocês acharam. Não tem muita coisa que a gente vê aqui. Infelizmente. E comentem pra onde a gente vai agora. No próximo vídeo. Saiu a atualização do mod. Já ia esquecendo de falar coisas, ó. Saiu a atualização do mod também. Vamos ver se a gente consegue... Até onde a gente consegue ir. Saiu a atualização do mod também, mas... Não é atualização de história nem nada. É uma atualização de... É... Pra você baixar pelo site deles. Eu vou deixar o site na descrição agora também. Direto. Tá? E qualquer novidade eu trago pra vocês. E a gente vai explorar todos os planetas. Que ainda falta um monte de coisa pra gente fazer. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Tchau. Até o próximo vídeo. Eita, mano. Olha os destroços ali. Eita, bicha. A nave... Acho que aqui é o limite, viu, galera? Acho que aqui a gente não consegue descer mais, não, mano. Igual o Júpiter. Igual o Saturno, né? Eles colocaram um limite, obviamente. Pra tu não... Porque não tem nada depois disso, né? E só representaram... A superfície. Tava procurando essa palavra no vídeo todo. Do planeta desse modo, com o mar. Tá, então. Enfim, é isso. Comentem aí o que vocês acharam. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.